Peguei, 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 solta o elétrico, vai pra aí Vai tá acabando a linha, vai pra liga e lá, homem, pelo amor de Deus Vai atrás do bicho É roubado Vixe Já chegou a ver aqui Xarel, xarel Xarel amarelo Eu sabia Vai, vai O balo não pulou Olha aí o xarel Xarelzinho Vamos lá, xarelzinho Vai simbora Já foi